Existem muitas doenças autoimunes diferentes, nas quais o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente seus próprios tecidos. Aqui estão 10 exemplos comuns de doenças autoimunes. Artrite reumatoide, uma doença que causa inflamação crônica nas articulações, resultando em dor, rigidez e, eventualmente, danos articulares. Lupus eritematoso sistêmico, lesa uma doença autoimune que pode afetar várias partes do corpo, incluindo articulações, pele, ris, coração, pulmões e cérebro. Doença de Hashimoto, uma condição na qual o sistema imunológico ataca a glândula tireoide, resultando em hipotireoidismo. Diabetes tipo 1, uma doença na qual o sistema imunológico ataca e destrói as células produtoras de insulina no pâncreas, levando à deficiência de insulina e à hiperglicemia. Doença celíaca, uma condição na qual o sistema imunológico reage de forma normal ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio, danificando o revestimento do intestino delgado. Esclerose múltipla, em uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central, resultando em inflamação e danos à mielina, a camada protetora dos nervos. Psoríase, uma doença autoimune caracterizada por inflamação crônica da pele, resultando em manchas vermelhas, escamosas e com coceira. Doença de Cro, uma doença inflamatória intestinal, DII, na qual o sistema imunológico ataca o trato gastrointestinal, resultando em inflamação crônica, dor abdominal, diarreia e outros sintomas. Doença de Graves, uma condição na qual o sistema imunológico produz anticorpos que estimulam excessivamente a glândula tireoide, resultando em hipertireoidismo. Vitiligo, uma doença autoimune na qual o sistema imunológico ataca e destrói os melanócitos, as células que produzem pigmento na pele, resultando em manchas brancas irregulares na pele. Essas são apenas algumas das muitas doenças autoimunes que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. É importante reconhecer os sintomas precocemente e procurar atendimento médico para um diagnóstico e tratamento adequados.